A paz do Senhor a todos, meus irmãos e irmãs que estão conosco agora neste momento lindo e maravilhoso. Estamos iniciando o café da manhã com Deus e o encontro com o Senhor através deste devocional, benção pura, sua vitória. No dia de hoje trago o tema Roda Gigante. Uau! Leitura bíblica, 2 Samuel capítulo 19, versículos 31 a 39. E o versículo para leitura no dia de hoje está em 2 Samuel capítulo 19, versículo 38. E a palavra diz, o rei diz, que irmã virá comigo, farei por ele o que você achar melhor. E tudo ou mais que desejar de mim, eu farei por você. Uau! Aleluia, glórias a Deus por isso. Meu irmão, minha irmã, copinho de café bem quentinho, não é verdade? Aproveitando a oportunidade, pegue um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz, refrigere para a alma e sabedoria. E também compartilhe o nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem. Compartilhe ao máximo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual reside e nas demais redes sociais. Preste atenção. Eu me lembro, antes de iniciar o tema, uma das primeiras mensagens que eu gravei no WhatsApp, lá em 2026. Eu falei justamente sobre roda gigante, né? O ser humano, ele vive em uma tremenda roda gigante. E naquele momento, vidas foram impactadas. E creio que hoje a sua vida será impactada. Vamos para a mensagem. A roda gigante é um brinquedo marcante dos parques de diversão. Girando em torno do próprio eixo, faz com que as pessoas, ora estejam no alto, ora no meio, ora embaixo. Em 2020, tive a oportunidade de entrevistar Alano Ghet, Patrick, atleta de artes marciais mistas e lutador de UFC. No começo da conversa, agradeci-lhe por ceder seu tempo para falar comigo, mesmo não me conhecendo. E a resposta dele foi, a vida é roda gigante, ora se está em cima, ora embaixo. Hoje você precisa de mim e pode ser que amanhã eu precise de você. Por isso, humildade sempre. Essa atitude me marcou e me levou ao texto da leitura bíblica de hoje, que está em 2 Samuel, capítulo 19, versículos 31 a 39. Em 2 Samuel, capítulo 17, versículos 27 a 29, o rei Davi e pessoas fiéis a ele estavam fugindo de Jerusalém por causa da perseguição de Absalão. E, a certa altura, já exaustos, chegaram à cidade de Maanaim, onde encontraram alguns homens dispostos a ajudar, entre eles, Barzilai. Eles ofereceram a Davi e seus seguidores comida e suprimentos, aliviando assim o cansaço, a fome e a sede do grupo. Algum tempo depois, Absalão morreu na batalha contra o exército do pai. E Davi pôde voltar a Jerusalém para retomar o trono. A caminho de lá, encontrou-se novamente com Barzilai. Agora Davi se vê em condição de retribuir a bondade de seu ajudador. Ele diz, farei qualquer coisa que me pedir. Mas, Barzilai, já velho, sabia que não conseguiria mais ser útil para o rei e acabaria se tornando um peso para ele. Por isso, pede que aqueles privilégios fossem concedidos a Quimã. É bom ser humilde e ajudar sempre que é possível, mas, quem ama a Deus não faz isso apenas porque um dia também pode precisar de auxílio. Mas, porque aprendeu com Jesus a entregar sua vida em favor dos outros. Por isso, humildade é sempre, seguindo o exemplo do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, maravilhoso Deus. Muito obrigado pela mensagem de hoje. Muito obrigado pelo milagre da vida, pelo amanhecer, pelo respirar. Muito obrigado por ter colocado pessoas maravilhosas em minha vida, a minha família, os meus amigos, os verdadeiros amigos. São muito, muito, muitíssimo pouco, meus parentes queridos. E eu ressalto aqui, Pai, a cada um que acompanha o nosso trabalho em todas as redes sociais. Mas destaco ainda aquele grupo pequeno lá no WhatsApp. Por questões de, não há necessidade de expor nomes, mas eu digo as localidades de Goiânia, Espírito Santo, São Paulo, Maranhão, da Paraíba, Rio de Janeiro. Espírito Santo, Seu Filho, se eu me esqueci, Pai, são pessoas maravilhosas. São pessoas bondosas. Minas Gerais, Belo Horizonte. Muito obrigado, Pai, por colocar pessoas que se aproximaram do projeto, da obra, da minha vida, não com intenção, com segundas intenções, mas em prol de uma causa. Estamos aqui, Pai, semeando amor todos os dias. Semeando a palavra, a bondade, a repreensão, o conselho, a motivação, a salvação, tão importante quanto. Que esta palavra, no dia de hoje, Pai, é lá dentro, nos hospitais, nos lares, nos trabalhos, nas salas de radioquimioterapia, nas pesquiatrias, da vida, pessoas com depressão, ansiedade, síndromes do pânico, do medo, das crianças enfermas, nas creches, nas escolas. Um coração bondoso atrai coisas maravilhosas, obras gigantescas, maravilhosas, divinas. Meu Pai, muito obrigado pelo milagre da vida, obrigado pelos meus filhos, meus três filhos. Obrigado pela minha companheira, ajudadora, auxiliadora. Obrigado pela vida da minha mãe, da minha irmã, de cada um, Pai. Acredito que esta ovelha esteja ouvindo esta mensagem e também está agradecendo, inclusive aqueles que tentaram lhe fazer mal por algum motivo, acabar ajudando para um bem maior, para um propósito divino. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e hoje eu creio no poder sobrenatural, do milagre, do maná, do livramento. Na autoridade de Jesus, mais uma vez, Pai, oramos e enaltecemos para todos sempre a mim e graças a Deus. E eu finalizo com esta mensagem, os que conhecem a Deus serão humildes, os que conhecem a si próprio não podem ser orgulhosos. John Flavio Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like e seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda e até o próximo encontro para a honra e a glória do Senhor. Não hesite, não hesite, não hesite. Não hesite, não hesite.